Salve nação Xbox, beleza? Aqui é a JTAC para esse vídeo do canal Shoplifter. Lembrando que o Shoplifter é a minha gamertag, porque eu sou um cara sem vergonha nenhuma de mostrar a gamertag. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também as minhas outras redes sociais. E até o momento as únicas que estão funcionando é o Facebook e o Instagram, porque eu continuo banido do Twitter. Eu vou mostrar para vocês aí como é que está a minha situação no Twitter e aproveitar nesse vídeo e mostrar também um pouco da hipocrisia de um dos influenciadores do YouTube. Então galera, bora para o vídeo de hoje aí, valeu! Então eu estou aqui na tela do meu celular, vou entrar aqui na minha conta do Twitter. Eu só tenho esta conta no Twitter e estou aí desde o mês passado, dia 1º do mês passado, aguardando eles analisarem o meu recurso sobre essa postagem aqui. onde eu, no recurso, perguntei ao Twitter que eu não sabia que o próprio Twitter defendia o nazismo. Porque aqui eu estou me colocando contra o nazismo, mas para o Twitter eu acho que a gente tem que defender o nazismo para não ter a conta aí bloqueada por causa de um comentário. Então está aqui, eu ainda estou aqui aguardando a análise do meu recurso já há um mês, aguardando essa análise. Desde o dia 1º do mês passado até hoje ainda não analisaram o meu recurso. Na verdade a gente sabe que eles analisaram sim, só que eles viram a merda que eles fizeram ao me bloquear por causa desse comentário aqui, num contexto inteiro, eles viram a merda que eles estão fazendo e aí não querem voltar atrás. Querem que eu cancele o recurso e aí apague o meu comentário que eu vou apagar tudo e não vai ficar feio para eles. A situação é essa. Essa daí é a ditadura do Twitter, onde ele bloqueia a sua rede social e te impede de se expressar. Então é isso aí. Eu tenho um outro vídeo aqui que eu fiz na época, assim que aconteceu isso, e eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado ali, para vocês verem esse vídeo, onde eu mostro outros comentários de pessoas famosas falando a mesma coisa que eu, ou pior, porque eles estão realmente acusando os outros de serem coisas que não são e não foram bloqueados nem nada. Estão de boa aí, tranquilos, com seus Twitters funcionando livremente. Então, vamos para a segunda parte do vídeo, então, deixar essa aqui só para registrar mesmo o que está acontecendo com a minha conta do Twitter. Então, é esse influenciador aqui que eu queria mostrar para vocês. Ele, hoje, veste essa máscara aqui de isentão, porque já não pega tão bem o cara ser fãzinho de Playstation e querer falar de Xbox, porque a gente vai pegar o cara na hipocrisia. Se você não joga e está reclamando do Xbox, se não joga os jogos do Xbox, se não conhece a plataforma Xbox, por que você está falando do Xbox? Ou a gente pega o cara aí, vai criticar um jogo da Microsoft, me passa a sua GT aí, que eu quero ver se você jogou o jogo que você está criticando. Ao menos jogou o jogo. Só isso que a gente quer saber. E ele não tem como, porque ele não vai mostrar a ideia dele, nem a gamertag. Então, pega mal para ele. Então, ele hoje veste essa máscara aqui, chamando as pessoas de idiotas. Ele xinga as pessoas de idiotas por uma coisa que ele sempre fez. Então, aqui ele diz, sério, briga de console é a coisa mais idiota do mundo. Está tudo aí para a gente se divertir, galera. Está tudo aí para a gente se divertir, galera. Briga de console é uma coisa idiota. Mas aqui, ele não pensa desse jeito. Aqui, gostar dos exclusivos da Sony é ser sonista. Preferir o Playstation 4 ou o Xbox One é ser sonista. Não podemos mais ter preferência nesse mundo. Mas não está aí tudo para a gente se divertir, galera. Não é coisa de idiota essa preferência? Então, você vê que aqui é o que ele realmente pensa. Tanto é que ele ainda mandou essa também. No passado, ele dizia que não é culpa dele, do colega dele lá, que a Sony é melhor. Eles falavam isso abertamente. Mas hoje, como a galera está mais esperta e eles estão perdendo cliques por causa dessa abordagem deles, eles estão usando essa máscara aqui que é só para pagar de isentão, né? Para fingir ser o cara que ama todas as plataformas, mas aí na hora de criticar, na hora de falar os pontos positivos e negativos das plataformas, ele volta a ser isso aqui. Ele fala que evoluiu, ele fala que melhorou, que é uma outra pessoa. Mas no fundo, ele ainda é assim. É essa aqui a verdade dele. Não essa. Essa aqui é para ele ganhar clique. É para a galera achar que ele é isentão, que ele é maneiro, que ele é tranquilão. Mas a verdade dele é essa aqui. Essa é a verdade dele. É isso que ele realmente pensa. É dessa forma aqui que ele vê a Sony e o Xbox. É dessa maneira. Essa aqui não. Essa aqui é a máscara. A verdade é essa. Porque você não vai ver um cara desse aqui, que falou isso aqui no passado e hoje fala que mudou, que evoluiu, mas você não vai ver um cara desse aqui cobrando a Sony jogos competitivos, jogos participando do EA Sports. Você não vai ver. Você não vai ver jogos, ele cobrando jogos com campeonatos milionários, como tem Halo e o Gears. Você não vai ver ele cobrando isso da Sony. Você não vai ver ele cobrando a Sony, o multiplayer nos jogos. para você poder jogar o multiplayer, zerar o jogo em co-op com os amigos. Você não vai ver ele cobrando isso da Sony. Né? Por quê? Isso aqui é mentira. A verdade é essa aqui. Você não vai ver ele cobrando a Sony, que vocês estão pagando, o sonista está pagando a PSN. Ele paga a PSN para jogar online. E a Sony não está fazendo agora mais nenhum jogo online. Só jogos offline. Então o sonista paga para usar o sistema online da Sony para jogar os multiplataformas todos capados. porque os melhores gráficos, o melhor sistema online, tudo está no Xbox. Mas você não vai ver ele criticando a Sony contra isso. Você não vai ver ele criticando o fato da Sony cobrar online e não entregar online para os seus consumidores. A PSN é a rede mais fraca, direto está fora do ar, é frágil, tanto é que há pouco tempo teve aí uns hackers invadindo a PSN das pessoas, né? E derrubando os caras que estavam xingando eles nos jogos online. Multiplayer, né? Porque a Sony não tem mais jogo online exclusivo dela. Derrubando os caras de partida. Então, é um serviço frágil. está sendo entregue para o consumidor que está pagando caro por ele. Mas você não vai ver ele cobrando. Não vai ver ele cobrando a PSN no Brasil. Ele não cobra a PSN no Brasil. Ele não cobra a Sony de você mudar a ID e perder os seus saves e seus jogos comprados. Você não vai ver ele cobrando isso da Sony. Bobiele nem sabe que isso acontece. Porque para ele a Sony é melhor. Então não importa saber o que acontece com o videogame da Sony. O que importa é que ele curte os exclusivos. Ele gosta dos exclusivos da Sony. Ponto. Então tudo que a Sony fizer para ele a Sony é melhor. Ele não vai pesquisar a fundo. Ele não vai ser isso aqui que ele está dizendo. Ele não vai fazer isso aqui. Isso aqui é só um pano de fundo. Só uma máscara para a galera achar que ele é isso. De vez em quando ele solta uma dessa. Mas a verdade é essa aqui. Essa é a verdade dele. É só você acompanhar os vídeos dele. Cara. Quando vai fazer uma piada vai fazer alguma coisa é sempre em cima do Xbox. Sempre que ele vai cobrar é a Microsoft. A Microsoft tem que fazer isso a Microsoft tem que fazer aquilo. Mas a Sony sempre tranquila. A Sony está indo bem. Ganhou a geração como muitos dizem. Sony ganhou a geração. Ganhou a geração com o pior cinema online com o console mais fraco e aí o último jogo dois jogos lançados no ano dois exclusivos lançados no ano um com notinha amarela e outro aí vamos ver como é que vai sair. O pessoal já está falando que é o jogo máximo maravilhoso porque é do Cocojima. Então essa é a Sony que é defendida com o incidente por gente assim que se finge ser desse jeito aqui. E a galera acredita. Lógico que depois que isso aqui foi exposto ele apagou manteve só essa aqui. Porque agora ele quer xingar as pessoas de idiota pelo que ele faz. agora ele xinga de idiota quem faz isso aqui. Então é isso aí galera. Queria mostrar para vocês mais um influenciador que tenta pagar de isentão só que a verdade dele a verdade dele não é essa. A verdade dele é essa aqui. Forte abraço para vocês. Fiquem espertos com esses caras que vocês seguem. Um forte abraço. Fui.